Música Nesta quinta-feira a Secretaria Estadual da Saúde atualizou a situação da pandemia no Rio Grande do Sul Atualmente o estado contabiliza 10.398 pacientes positivados para o novo coronavírus Destes, 7.897 são considerados recuperados, que representa 76% de cura Houve aumento no número de mortes, sendo que 258 pessoas acabaram morrendo em decorrência de complicações da Covid-19 A pandemia já atinge 306 municípios gaúchos E nesta quarta-feira a Associação Brasileira de Indústrias de Calçados publicou uma estimativa que aponta Que em torno de 10.290 trabalhadores do setor calçadista no Rio Grande do Sul acabaram perdendo seus empregos durante a pandemia O levantamento publicado pela Bicalçados ainda estima que houve queda de 13% dos empregos no setor no Brasil A indústria calçadista do estado espera que com a retomada das atividades econômicas e a reabertura de lojas e também dos shoppings O setor consiga se recuperar Contudo, a retomada não deverá ser de uma forma tão rápida, uma vez que muitos lojistas ainda possuem estoques de calçados E a organização do Festival de Cinema de Gramado anunciou a transferência do evento Inicialmente programado para acontecer no mês de agosto para o período do dia 18 ao dia 26 de setembro A nova data foi fixada a partir da análise do cenário nacional em função da pandemia Dia a dia, a organização do evento e as equipes de conteúdo e também de produção Observam e avaliam as alterações do cenário enquanto constroem a edição do evento deste ano de 2020 No atual cronograma, a seleção dos filmes para as mostras competitivas Sejam curtas, gaúchos e nacionais, longas, brasileiros e estrangeiros Devem ser concluídos até o final de julho